Oi, gente! Na aula de hoje, a professora Nicione Castelo começa com uma história muito divertida. Chapeuzinho Amarelo, que é uma história escrita por Ziraldo e Chico Buarque. Depois, nós vamos aprender a unir sílabas, formar palavras. Vamos conhecer também os estudantes da tia Nicinha, que são muito espertos e tem muita coisa para nos ensinar. Ah, e depois a professora Nicinha ainda ensina a brincar de amarelinha junto com a família. E aí, vamos acompanhar? Então, hora de começar. Nicinha, é com você! Bom dia! Eu sou a Nicione Castelo e trago para vocês outra história. Alguém aí tem medo? E então? Tem uma musiquinha dessa história que é assim, ó. Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto Ah! Ops! Desculpa! Errei! Não é essa música. Essa música é da Chapeuzinho Vermelho Mas a história de hoje é essa aqui Chapeuzinho Amarelo e a música dela não é bem assim, não A música da Chapeuzinho Amarelo seria assim Pela estrada fora eu não vou sozinha Pois eu me assusto com qualquer coisinha Se o caminho é longo, o caminho é deserto Tenho medo do lobo estar por perto Essa era a Chapeuzinho Amarelo Sim! Amarelada de medo Tinha medo de tudo a Chapeuzinho Já não ria Em festas não aparecia Não subia escadas nem descia Não estava resfriada Mas tossia Ouvia contos de fada E se estremecia Não brincava de mais nada Nem de amarelinha Tinha medo de trovão Não saia na chuva E tinha E nem saia Para tomar sol Porque tinha medo até da própria sombra Ai! Aí ela vivia assim Não saia lá fora Para não se sujar Não tomava sopa Para não se sopar Não tomava banho Para não descolar Não falava nada Com medo de engasgar Não ficava em pé Porque tinha medo de cair Então vivia assim Parada Deitada Mas sem dormir Porque tinha medo de pesadelo Ai! A Chapeuzinho Amarelo E de todos os medos que ela tinha O medo mais que medonho Era um tal do medo Do medo Do medo De um dia encontrar um lobo Sim! Um lobo Que nunca se via Que morava do outro lado da montanha Num buraco Cheio de teia de aranha Numa terra estranha Lá na Alemanha Vai ver que o tal do lobo Nem existia Mas mesmo assim A cada dia que passava A Chapeuzinho Ficava com mais medo Do medo Do medo Do medo De um dia encontrar com o lobo E foi assim De tanto Ela pensar no lobo De tanto Ela falar do lobo De tanto Ela sonhar com o lobo Um dia Ela topou com ele E ele era Assim Querem ver como era esse lobo Ai meu Deus Carão de lobo Olhão de lobo Jeitão de lobo E uma cara E uma boca Tão grande Mas tão grande Que era capaz de comer Duas avós O caçador Rei Princesa Sete panelas de arroz E um chapéu de sobremesa E o mais engraçado Foi que quando A Chapeuzinho Amarelo Ficou assim Cara a cara Com o lobo Ela foi Perdendo Aquele medo Do medo Do medo Do lobo E foi ficando Só com o medo Do lobo E ai O medo foi passando Foi passando E ela ficou Só com o lobo Ah O lobo ficou Envergonhado Triste Muxo Branco azedo Porque um lobo Assim Sem o medo É um arremedo De lobo É como se fosse Um lobo Sem pelos É Um lobo pelado Sim Ele ficou Envergonhado E então Olhou pra aquela Menininha Parada ali Sem medo E gritou Eu sou um lobo E a Chapeuzinho Nada Então Ele bufou Eu sou um lobo E a Chapeuzinho Deu risadas Ai Ele Berrou Eu sou um lobo E a Chapeuzinho Já tava cansada Querendo brincar De outra coisa Aí O lobo Resolveu Gritar O seu nome De lobo Umas cinquenta e sete Vezes Pra ver se o medo Ia voltando E aquela menina Soubesse com o que Ela não estava falando E o lobo Gritou Eu sou um lobo 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 E o lobo Assim Parado Do jeito que ele tava Já nem era mais um lobo Era um bolo de lobo Um bolo fofo Tremendo Tremendo Igual Pudim Com medo Da Chapeuzinho Com medo De ser devorado Com vela e tudo Em Perim Mas a Chapeuzinho Nem quis comer Aquele bolo De lobo Porque ela sempre Preferiu Bolo de chocolate E agora Ela come de tudo Só não come Sola de sapato Não foge Da chuva Brinca no mato Nem foge De carrapato Cai, levanta Sobra em ave Rouba frutas E brinca Até de amarelinha Brinca com o primo Da vizinha E com o filho Do jornaleiro Com a sobrinha Da madrinha E com o neto Do sapateiro Aliás A Chapeuzinho Brinca Até sozinha Transformando Em companheiros Todos os medos Que ela tinha Fazendo assim Quer saber? Raio virou Oh, rai Barata virou Tabara Bruxa virou Xabru Diabo virou Bodeá Gondra Era um dragão Jacuru Era uma coruja Barão Tu Era um tubarão E pão Bichopa Era bicho Papão E era assim Que ela transformava Os seus medos Em companheiros Porque todos nós Temos medos E não precisa esconder Tem gente Que tem medo De barata Tem gente Que tem medo Da morte Tem gente Que tem medo De avião E você Tem medo De que? Olha Crianças A minha turminha Já está pronta Para o início Das aulas Olha só Acordaram Bem cedo Tomaram café Escovaram os dentes Já estão todos No sofá Ligou a televisão Colocou no TV Justiça Estão ali Esperando Quando a aula Começar Então vamos lá Como eu não posso Estar na escola Aqui são Os meus amiguinhos Personagens De várias histórias Que a gente conta E aí Gostaram da história? Como é mesmo O nome da história? Tá aqui Chapeuzinho Amarelo E de que mesmo Que a Chapeuzinho Tinha medo? Do lobo Isso mesmo Vamos saber aqui Com os nossos amiguinhos De que que eles têm medo? Se eles também têm medo De alguma coisa? Vamos Serafim Conta para a Tia Anicinha Você tem medo de que? Conta para mim O medo que você mais tem assim Tia Anicinha O meu medo mesmo É medo de escuro Ai eu morro de medo de escuro Tia Anicinha Eu só durmo de luz acesa Tenho medo de aparecer alguma coisa Eu não tô vendo Tá tudo escuro É Realmente Serafim Alguns têm medo de escuro mesmo Mas é só acender a luz E pronto né Tá resolvido o problema E você Mariela? Você tem medo de que? Ai meu Deus Eu morro de medo Desses bichinhos invisíveis Tia Anicinha Esses que a gente não vê Mas fica lá comendo tudo Uma vez eu tive cárie Ai comeu um monte de dentinhos meus Como doeu Tia Anicinha Morro de medo Morro de medo De cárie De bichinho invisível Por isso que todo lugar que eu ando Eu levo minha escova de dente Tudo que eu como Escovo É o meu medo Isso Mariela Ó Pega o conselho dela hein Bichinhos invisíveis Lava a mão Escova os dentes E você Cora Conta pra gente agora Qual o seu medo? Ai Tia Anicinha O meu medo mesmo É de pegar piolho Pensa Que eu tenho cabelo Cacheado igual o seu Olha Tanto de cabelo Se eu pegar piolho Tia Anicinha Eu nem quero nem pensar Morro de medo Verdade Só que Sempre mantendo o cabelo Limpinho Lavando né Deixando a mamãe Dar uma faxina Passar um remedinho De vez em quando E ó Joga esse medo fora Esse medo aí Lava com água e sabão E você Guilherme Augusto Conta pra gente Qual é o seu medo Gente Guilherme Augusto Ele é uma bolsinha Ele traz tudo aqui dentro Olha A bola dele O que você tem aí Guilherme? A medalha de melhor goleiro Conta pra gente Guilherme Você tem medo de que? Ó Tia Anicinha Como eu sou Uma mochilinha Uma bolsinha Eu morro de medo De ladrão Porque se o ladrão Vim me roubar Leva tudo que eu tenho Aqui dentro da minha bolsa Verdade Quem não tem medo né gente? De ladrão De ser roubado né Guilherme? E o lobo? Será que o lobo Por ser mal Ele não tem medo? Vamos perguntar pra ele? Será que o lobo Tem medo de alguma coisa? Lobo E você? As crianças querem saber Você tem medo De alguma coisa? Oh claro Claro que eu tenho medo Não é Tia Anicinha? Sabe do que eu tenho medo Crianças? Eu tenho medo De armas de fogo Sim Revolve Espingarda Metralhadora Essas coisas que os caçadores Usam pra matar a gente Morro de medo Tia Anicinha Coloca aí Que eu sou contra O porte de armas de fogo Tá? Eu também Lobo Gostei desse medo seu Viu crianças? Até o lobo Mal tem medo Ah Vocês querem saber Qual o medo Da Tia Anicinha? Ah Eu também tenho medo Gente O meu medo É de voar de avião Meu Deus Como eu tenho medo Já voei uma vez Mas eu confesso Que eu fui assim De olhos fechados Mas aí Quando eu tava lá em cima Que eu abri os olhos E comecei a ver as nuvens Ver a natureza lá embaixo Observando tudo Até que o medo passou Até esqueci Que eu tava voando Ai Mas ainda tenho medo Só de falar Que eu vou ter que viajar E for de avião Ai Que medo E vocês Crianças? Vocês que estão aí Em casa Nos assistindo Vocês tem medo De que? Conta pra gente Pega uma folha Pega um papel Escreva Desenha Coloca todo esse seu medo No papel Depois embola E joga fora Vou deixar um desafio Pra vocês Se até o lobo Tem medo Eu acho que o papai E a mamãe Também devem ter medo Aceita esse desafio? Descobrir Qual é o medo Do papai E da mamãe O que vocês acham? Vai ficar isso aí Como uma tarefinha De casa Vamos descobrir Qual é o medo Do papai E da mamãe? É com vocês Vamos brincar De formar palavras Assim como A chapeuzinho amarelo Formou? Primeiro Nós temos que Contar as sílabas Raio Quantos pedaços tem? Raio Dois Raio vai ficar assim? Raio Vai virar O raio Duas sílabas Então eu vou Mudar aqui Não vou tirar nenhuma Só vou Mudar E raio ficou O raio Vamos fazer o mesmo Com barata? Barata Três sílabas E barata Virou Tabará Então eu vou pegar O ta aqui do final E já vou trazer pra cá Ta Ba Ra Isso Assim Barata Virou Tabará Vamos fazer o mesmo Com Bruxa Esse já é menorzinho Só tem duas Sílabas Bruxa Como é que eu faço? Chá Bru Simples E assim Bruxa virou Chá Bru Vamos Trocar a ordem E dragão virou o que? Gão Drá Vamos fazer o mesmo Com Coruja Coruja Quantos pedaços? Três Coruja E ela virou Já Coru Então eu vou pegar o já Lá do final E vou criar uma nova palavra Assim coruja virou Já Coru E tubarão Como é que ela fez com Tubarão Três pedaços Tubarão E tubarão ficou diferente Ficou Barão Tu Então eu vou mexer aqui Barão Que também é um nome De um nobre Barão Tu Tubarão Virou Barão Tu E a última palavra Bicho Papão Quantos pedaços tem? Essa é a maior Bicho Papão Uma Duas Três Quatro Bicho Papão Bicho Papão vai virar Pão Bichopa Então eu vou pegar o pão aqui Pão Bi Pão bi Vamos botar o tracinho Bichopa Isso Foi assim que O bicho papão virou Um pão Bichopa Vamos brincar mais com as palavras? Agora Aqui a gente mexeu com as sílabas Aqui a gente vai mexer Com uma letrinha só E formar uma nova palavra Aqui nós temos Ra Rabo Rabo E eu quero transformar Rabo em Rato Eu preciso mudar Uma palavrinha Uma letrinha aqui Eu vou tirar a letra B De rabo Do rabo E vou colocar o que no lugar? To To A letra T Isso mesmo Assim rabo Tirei o B Coloquei o T Agora eu tenho Bolo E eu quero transformar Bolo em que? Em bola Bolo Bola Eu tenho que trocar esse O E colocar o que? Bó Lá Vou trocar o O pelo A Assim bolo virou Bola Agora eu tenho Pente 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 E eu quero transformar o pente em Dente Pente Vamos tirar o P e vamos colocar o que? No lugar? D Dente Viu? Como é fácil brincar Mudar as palavras A gente tira uma letra E ela vira outra coisa Agora Vamos para a amarelinha Que a Chapeuzinho não brincava e ficava com medo Vou ensinar como montar uma amarelinha Nós vamos usar aqui Formas geométricas Nós temos Dois Círculos E Quadrados Temos círculos e quadrados Dois círculos e um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Quadrados Então nós vamos começar a montar pelo Círculo Vamos colocar aqui E aí eu vou colocar os nossos quadrados Como amarelinha Eu coloco um quadrado E dois juntinhos Assim Quando você for desenhar a sua amarelinha montar É um quadradinho Dois quadradinhos Um quadradinho Dois Quadradinhos Muito fácil, né? Um quadradinho E agora a gente já vai para o céu O objetivo da amarelinha é ir pulando e jogando as pedrinhas Da terra Aqui vai ser a terra Para o Céu Aqui vai ser o céu E aí para ficar mais fácil As casinhas Quando for jogar as pedrinhas Nós vamos Enumerar elas Aqui vai ser o Um Cadê o dois? Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis E sete Então nós usamos dois círculos Sete quadrados E temos uma Amarelinha Olha aí que beleza Vou deixar um desafio para vocês agora Saia da frente da televisão Chega de ficar vendo notícias ruins E vamos Pular esse corpo Vamos gastar as nossas energias Vamos tomar um sol lá fora Então Peça o papai A mamãe O irmão mais velho O priminho E vai para o quintal Fazer uma amarelinha Certo? Vamos brincar? E vai para o quintal